Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, com uma nova dica, mas antes não esqueça, de fazer sua inscrição em nosso canal. Ative o sino, para receber nossas novidades. Você já imaginou que banana junto com ovo, é considerado um super adubo natural? Pois é! E agora vou te ensinar a fazer. Vamos lá? Essa é uma dica rápida e simples para ter um jardim lindo e saudável com fertilizante natural. Esse é um jeito incomum de fertilizar as plantas, mas é eficaz, além de barato. Você vai precisar apenas de um ovo e uma banana. Conhece o básico sobre o cultivo de plantas, sabe que a condição da terra é muito importante. Muitos compram terra adubada ou fazem uso de fertilizantes comprados. E muita gente conhece os adubos caseiros com casca de ovo triturada. Mas provavelmente você nunca ouviu falar sobre usar um ovo inteiro como fertilizante. Pois é! Pois é! É diferente, mas bem eficaz e com ação a longo prazo. E o mesmo vale para a banana. A dica é, coloque por baixo da terra um ovo e uma banana inteiros. O seu vaso incha com uns 5 centímetros de terra. Coloque o ovo e a banana no meio do vaso. Cubra-os com mais terra. Fácil assim. Depois é só plantar o que quiser por cima. Se for plantar sementes, siga as instruções de plantio, do pacotino. Como o ovo e a banana são colocados inteiros, seus nutrientes são liberados por mais tempo. Por isso é um adubo de ação duradoura. E você não precisa fazer isso só em vasos. Pode usar em canteiros e no solo direto. Você só vai precisar cavar um pouco para que o ovo e a banana não fiquem muito perto da superfície, para evitar o mau cheiro do processo de decomposição. Saiba por que usar ovo e banana. A casca do ovo possui calcário, a clara possui proteínas e a gema possui cálcio. A banana, como a maioria sabe, é uma ótima fonte de potássio. Cada um desses nutrientes tem uma função como fertilizante, e a gente pesquisou um pouquinho sobre eles. Veja só. Calcário. Benefícios na aplicação do corretivo de acidez. Calcário agrícola. Dependendo do tipo de calcário agrícola, fornece cálcio e magnésio para as plantas. Neutraliza o alumínio, tóxico para as plantas, aumenta em tamanho e volume o sistema radicular das plantas, aumenta a eficiência das adubações e aumenta a produtividade das culturas. Proteína. Praticamente todas as funções de uma planta são realizadas direta ou indiretamente pelas proteínas, que são componentes básicos das células de uma planta, só para dimensionarmos o tamanho de sua importância. E estas proteínas são formadas por conjuntos de aminoácidos, unidades básicas de uma proteína. Cálcio. É um dos chamados macronutrientes secundários. Os efeitos indiretos do cálcio são tão importantes quanto o seu papel como nutriente. O cálcio promove a redução da acidez do solo, melhora o crescimento das raízes, aumento da atividade microbiana, aumento da disponibilidade de molibdina e de outros nutrientes. Reduzindo a acidez do solo, diminui a toxidez do alumínio, cobre e manganês. Potássio. O potássio é essencial em quase todos os processos necessários para sustentar o crescimento de uma planta e sua reprodução. Eleva o crescimento das raízes e aprimora a tolerância seca, constrói celulose e reduz a acomodação. Ativa pelo menos 60 enzimas relacionadas ao crescimento. Auxilia na fotossíntese e na formação de alimento. Auxilia no deslocamento de açúcares e amidos e produz grãos ricos em amido. Eleva o conteúdo proteico das plantas, mantém a turgidez, reduz a perda de água e o murchamento. Auxilia a retardar a disseminação de doenças da lavoura e nematóides. Essa dica simples pode simplesmente deixar sua horta e jardim fantásticos. Quem diria que uma banana e um ovo trariam tantos benefícios e sem muito trabalho. E não precisa usar ovos e bananas fresquinos. Pode usar aquela banana mais madura que não dá vontade de comer e aquele ovo esquecido que já passou da validade. Assim você reaproveita o que iria para o lixo. Bom pessoal, essa é uma ótima dica e bem fácil de fazer. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.